Sinto a voz tão meiga de Cristo Redentor Que diz a minha alma, eu sou o teu pastor Anda em santidade, nunca te deixarei Abasta os verdejantes, eu te conduzirei Sinto a voz divina do meu fiel pastor Que sempre me ensina com infinito amor A tua face um dia, na glória eu verei Com grande alegria me regozijarei Amigo seu me chama, meu Salvador Jesus O teu falar sublime, dá compreensão e luz Quero aos pés do mestre continuamente estar Quero nos teus conselhos sempre me deleitar Sinto a voz divina do meu fiel pastor Que sempre me ensina com infinito amor A tua face um dia, na glória eu verei Com grande alegria me regozijarei Com grande alegria me regozijarei